Uma boa tarde. Nós retomamos agora a segunda rodada de debate desta sexta-feira, com o painel Informatização e Virtualização da Justiça versus Saúde do Servidor. Eu estive em um seminário no Rio Grande do Sul, do TRF4, onde eles debateram a questão do futuro da justiça. E um dos assuntos tratados foi a questão da informatização do Tribunal de Justiça de lá, que está 100% informatizado os processos judiciais. E nessa discussão toda tem os aspectos positivos da celeridade dos serviços, da melhoria do ambiente de trabalho, na medida em que eliminam-se os papéis e são substituídos pelas máquinas, pelos computadores, mas tem também as repercussões na vida e na saúde do servidor. Por isso, é um tema muito pertinente. A gente trouxe aqui, tenho a honra de convidar a mesa, o representante lá do Sinjuski, Volney Rosalem, para falar sobre o tema. Uma salva de palmas para vocês. Bom, o Volney é um colega lá do Sinjuski. Ele também é especialista em economia do trabalho e sindicalismo, é presidente do Centro de Estudos e Pesquisas em Trabalho Público e Sindicalismo, Fazendo Escola, diretor da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados, FENAJUD, e do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina. Passo a palavra para você, Volney. Primeiramente, boa tarde a todas, a todos. É uma satisfação muito grande poder participar novamente de um Concijus e debater particularmente esse tema, em especial porque eu considero que, salvo o meu desconhecimento, esse deve ser um dos sindicatos possivelmente o que mais tem aprofundado e acumulado conhecimentos e discussões sobre a temática da saúde no Judiciário no Brasil. E isso é muito importante, Robert, porque o tribunal se qualifica e tem muita gente. Eles têm centenas de assessores para fazer qualquer coisa. Às vezes, até para não fazer nada. Não é mesmo? Mas nós temos muito poucos, e nós costumamos, inclusive, não nos preocupar em produzir os nossos quadros, em construir os nossos quadros para enfrentar essas temáticas espinhosas. E, por isso, muitas vezes também, perdemos uma grande oportunidade de ganhar a dianteira em debates como esse, que seguramente o sindicato aqui, e o Sinjus, particularmente o Sinjus aqui em Minas Gerais, tem ponteado com excelentíssima qualidade. Eu queria cumprimentar de público aqui o Walter, presidente da federação, o Roque, do sindicato de Rondônia, o Carolino, e eu não vi se tem mais alguém, do Espírito Santo, o companheiro Dionísio, do Cintage da Bahia, e eu perdi alguém? Companheiros com os quais nós temos compartilhado, aqui, desculpe aos que eu não lembrei o nome, com quem nós temos compartilhado a trincheira das grandes lutas nacionais, e cada vez, Roque, você tem razão, mais nacionais da nossa categoria. E essa é uma questão que nós já compreendemos. Nós só estamos ainda, quer dizer, aprimorando os mecanismos de unidade nacional, porque eles são fundamentais para a sobrevivência da nossa luta, como sindicato, como organização de trabalhadores. E, me permitam, antes de entrar no tema propriamente, esta questão que o Roque levanta aqui. perguntava para o Robert da dificuldade da negociação da greve de vocês. E ele me dava um dado que me parece esclarecedor, do ponto de vista da luta política que está se travando hoje, aqui em Minas Gerais, e no país inteiro, entre tribunais e sindicatos, em torno de uma questão que, em alguns lugares, está mais latente, como aqui, que é onde a conta está feita para pagar, fazer o desembolso dos 80, 100 milhões para pagar os juízes, mas não foi pago, e em outros lugares em que a conta, além de feita, o pessoal já avançou na direção do pagamento. E é esta disputa de natureza política sobre as prioridades da gestão administrativa dos tribunais que estão colocando esses enfrentamentos acontecendo em todo o país. De modo que... Mas há uma questão mais profunda da luta política, nesse caso, que é a própria necessidade que as administrações e tribunais vão, digamos assim, sentindo, não é nova, essa necessidade sempre existiu, de enfraquecer e fragilizar os sindicatos, ou seja, de promover lutas políticas cujo intuito, no fundo, seja fragilizar a organização dos trabalhadores. E fazendo isso através de negação, de negociações, através da tentativa de produzir derrotas políticas para as categorias organizadas em greve, não reconhecer negociações, não reconhecer sindicatos, muitas vezes, ou seja, uma prática tão antiga quanto é antigo capitalismo, mas que é um alerta também para a gente reconhecer os limites da própria atuação nossa, digamos assim, num campo mais isolado como sindicato de uma única categoria. Eu vou, eu ia, ler junto com vocês, eu sei que é chato ler, mas eu lia um texto bem curtinho que eu havia preparado, lamentavelmente, nós tivemos um problema de logística aqui, o maledeto toner não tinha tinta, e aí, na hora de imprimir, a gente não conseguiu imprimir o texto, de modo que eu vou pedir licença a vocês para fazer, antes da apresentação do vídeo, que já está engatilhado, e do PowerPoint, que é uma coisa bem rápida, uma breve consideração que está no texto. Eu vou pedir para que depois a Kelly, o pessoal aqui do apoio do Congresso, providencie a impressão mesmo assim, distribua para vocês o texto, porque ele serve como um subsídio do debate. É bem curtinho, são quatro páginas apenas, inclusive, quase uma inteira é um quadro, certo? Então, é bem facinho de ler, é quase que nem Gibi da Mônica, entendeu? Então, vocês darem uma lidinha, como um subsídio a essa exposição que eu vou fazer. E nessa introdução, me parece muito importante dizer uma coisa, adoecer no trabalho não é uma consequência ou um efeito inevitável de trabalhar. ainda hoje e ao longo de mais de um século, quer dizer, a partir da criação dos instrumentos, digamos assim, de seguros sociais, de seguro saúde e coisas do gênero, se permeia o debate do adoecimento no trabalho uma visão de que inevitavelmente uma parcela da classe trabalhadora, ou seja, uma parcela daqueles que para viver vendem a sua força de trabalho ao empregador público ou privado, vão adoecer. É como se nós dissessemos o seguinte, desse plenário aqui, todos trabalham no mesmo lugar e uma parte desse, ao longo da sua, digamos assim, vida útil, da sua vida produtiva, vai adoecer. O que eu estou querendo afirmar é que esta inevitabilidade do adoecimento não é verdadeira. é possível trabalhar sem adoecer. Essa é uma primeira questão que me parece importante para depois a gente chegar nas questões que vêm lá adiante. A segunda questão é de que o modo de adoecer da classe trabalhadora e cá entre nós quem adoece no trabalho é só a classe trabalhadora mesmo, não é Fabrício? Não é mesmo? Porque cá entre nós você já vira um grande banqueiro, um grande empresário adoecer do trabalho? Não, quem adoece no trabalho é a classe trabalhadora. mas o modo de adoecer, o tipo, os adoecimentos, eles têm também uma historicidade. Aqui eu estou me valendo de uma formulação que não é minha, mas que me parece uma das formulações mais atuais e mais interessantes que se fez sobre essa temática, que é do Herval Pina Ribeiro, depois vocês vão ver nesse quadro, em que se traça uma periodização dos tipos de adoecimento para mostrar que a classe trabalhadora adoecia de uma forma há 300 anos atrás, no período da chamada acumulação primitiva do capital, que vai dar fundação, fundamento ao capitalismo, ou seja, o que era determinante em termos de adoecimento naquele momento? eram as doenças infectocontagiosas. Essas eram as grandes doenças, as pestes, matavam milhares de pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, ali quase não existiam as chamadas doenças e acidentes típicos do trabalho, porque sequer havia indústria, nós estávamos falando ainda dos primórdios da industrialização do começo. E, por último, apareciam residualmente as chamadas doenças atípicas, doenças psíquicas, coisas do gênero, mas pouco relevantes. isso de 1700 até 1850, toda a primeira fase do capitalismo. Dali para frente, com o grande salto da industrialização, durante mais ou menos 100 anos, há uma inversão. O que é que passa a ser determinante da morte dos trabalhadores? Os chamados doenças e acidentes típicos do trabalho. Ou seja, o sujeito que morria, morria mesmo, trabalhando, como nas grandes obras que se fizeram ao longo do século XX, no mundo inteiro, morreram milhares, centenas de milhares de trabalhadores, e as doenças decorrentes do ambiente da indústria, principalmente, as poeiras, as fumaças, uma série de elementos químicos e físicos que determinavam o adoecimento e a morte prematura da classe trabalhadora. de 1950 para a frente, portanto, do pós-guerra para cá, o tipo de adoecimento que vai assumir a ponta dos adoecimentos em escala global são as chamadas doenças atípicas do trabalho. Ou seja, doenças em que não há uma possibilidade de demonstrar uma relação direta de causa e efeito entre o que você faz e o adoecimento que você tem. O sujeito que trabalhava na mina de carvão, você sabia que ele ia adoecer pela aspiração da silicose. Certo? Mas, quando alguém de nós tem uma gastrite ou uma depressão ou qualquer coisa do gênero, é muito improvável que alguém vá admitir que isso tem algum tipo de relação com o trabalho. Certo? Ou seja, houve, ao longo desses praticamente 300 anos, uma inversão. Portanto, o adoecimento tem uma historicidade que muda. O que significa também que ele não precisa existir. E que a classe trabalhadora não precisa morrer porque trabalha. Bom, a terceira coisa que eu queria dizer. Esta compreensão que do meu ponto de vista é predominante de que adoecer no trabalho é algo inevitável. Joga, via de regra, o debate sobre saúde e adoecimento no trabalho para o campo da medicina e do direito. Via de regra, quem discute adoecimento no trabalho ou é médico ou é advogado. certo? Eu não quero dizer que não se precise ouvir os médicos e eventualmente até que quem está doente não precise se tratar. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que se adoecer não é inevitável, se o adoecimento tem uma historicidade, a questão primordial para a classe trabalhadora preservar a sua saúde não é nem médica nem jurídica. Ela é uma questão política. ou seja, de como a classe trabalhadora se organiza para não adoecer e para não morrer trabalhando. O que é que isso tem a ver? E nós poderíamos perguntar por que é que depois de 300 anos do desenvolvimento do capitalismo em que você praticamente eliminou toda a nocividade do trabalho industrial com alguns resíduos, mas hoje o trabalhador da cerâmica ele bota a mão no forno assim, pelo lado de fora. O forno não queima mais a mão dele porque o forno é todo isolado termicamente. Na mina a silicose reduziu-se, praticamente desapareceu. as poeiras, todos os agentes químicos, físicos, tem algumas coisas, alguns resíduos, tipo essa coisa do amianto ainda no Brasil que gera um debate. Enfim, mas de um modo geral quer dizer, essas coisas desapareceram. Por que então que a classe trabalhadora continua adoecendo? Porque é teimosa. É uma boa resposta. E aí, eu vou seguindo só a linha de raciocínio que eu estabeleci no texto para não me perder. quer dizer, só antes de dar um dado para vocês, 38% da população da Europa, da área do chamado mercado comum europeu, sofre, tem algum tipo de sofrimento de natureza psíquica. Psíquica. Hoje. Esse é um dado de 2009, 2010, eles fazem essa consulta de dois em dois anos. É possível que se aplicar esse mesmo tipo de questionário ao Brasil e a outros países, mesmo em desenvolvimento, você vai encontrar números muito parecidos com o que você já está encontrando na Europa. Certo? Ou seja, o que é que não mudou, afinal, de contas? Não mudou, quer dizer, e isso tem a ver com o processo eletrônico, isso tem a ver com a virtualização do trabalho, com a informatização, é que a informatização e a virtualização, elas promovem uma certa desmaterialização do trabalho. O trabalho se desmaterializa, o processo desaparece, não há mais papel, não há mais absolutamente nada disso. Essa desmaterialização, ela acaba sendo reveladora. Por quê? Porque ela diz assim, olha, se você desmaterializou o trabalho ao ponto de não haver praticamente nenhuma influência físico-química na definição do que está adoecendo, então, a questão central que aparece são é uma coisa dos três séculos do capitalismo, são as relações sociais de trabalho. A identidade deteriorada. Ou seja, as relações de classe, pelas quais se impõe que quem vende sua força de trabalho não escolhe as condições nas quais vai vender e não escolhe as exigências. Você vende sua força de trabalho em condições dadas, determinadas, nas quais não é possível você interferir. Ou seja, eu não digo como vou trabalhar. Alguém diz para mim como, em que ritmo e quanto eu vou ter que produzir. Estas relações não mudaram em 300 anos. E são essas relações que, a nosso ver, são as determinantes do adoecimento, por isso também, na nossa opinião, a questão do adoecimento tem menos a ver com a intervenção dos médicos e advogados, com todo o respeito a eles, nossos queridos companheiros, e muito mais com a luta política e a luta que as categorias travam e que a classe trabalhadora possa travar. O Fabrício pode me ajudar com isso. O Fabrício é mestre em economia. Uma das coisas que a gente aprende na economia, Fabrício, é que o período que vai de 50 mais ou menos a 80 é chamado de Golden Age do capitalismo, a era de ouro do capitalismo, é tido como, na economia, como um período de extraordinário desenvolvimento do capitalismo em escala global. Certo? E uma das coisas fantásticas desse período é que se agregou um nível de progresso tecnológico capaz de multiplicar às centenas a capacidade de produção de cada trabalhador. E, no entanto, diz o nosso amigo, companheiro e conhecido pesquisador Márcio Postman, no artigo que ele assinou em 2010, que se trabalha mais hoje do que há um século lá atrás. Vejam bem. E nós ouvimos isso todo dia. Nós ouvimos coisas assim, esta é a era do conhecimento, esta é a era da informatização, esta é a era das coisas virtuais, como coisas de fato fantásticas. E, no entanto, nós trabalhamos mais hoje sobre mais em termos de tempo e eu diria assim, vamos lá, vamos supor que a gente dissesse, olha, o postmo está exagerando, me digam vocês alguma alteração significativa da jornada de trabalho para a classe trabalhadora no mundo que tem acontecido nos últimos 100 anos. Uma. e o que é que aconteceu no mundo nos últimos 100 anos? Todas as maravilhas do capitalismo se realizaram. A capacidade de produzir, do trabalho vivo de um trabalhador produzir foi multiplicada por mil vezes nesse mesmo período. ou seja, a questão, portanto, da incorporação das tecnologias não pode jamais ser interpretada como se o problema estivesse na incorporação das tecnologias. Ou seja, como se o problema aqui estivesse em informatizar ou virtualizar o processo, mas sim naquilo que é próprio do capitalismo que é a apropriação de algo socialmente produzido, que é esse imenso progresso, a favor no mundo privado do lucro e no caso do serviço público por reprodução direta ideológica do Estado ao que é ditado pelos interesses da burguesia. ou seja, nós não devemos quebrar as máquinas porque as máquinas não têm absolutamente nada a ver com o problema. O problema é uma apropriação da máquina, da tecnologia, da ciência como se ela fosse, como se ela pertencesse a um determinado grupo ao qual é dado o direito de usá-la para fazer-nos trabalhar mais, produzir mais, certo? E não para nos permitir trabalhar menos, folgar a vida, né? E trabalhar, vou repetir o Poshman, cinco, quatro dias por semana, três horas por dia, que é o que, segundo ele, você poderia ter hoje em termos de jornada de trabalho no mundo inteiro graças ao progresso técnico que o mundo alcançou. E por que que não se faz, aliás, nem muito menos do que isso, a PEC da redução da jornada de trabalho, Fabrício, que é quatro horas de 44 para 40 no Brasil, luta há quase uma década e não será aprovada. E não será aprovada. Bom, fiz a introdução, vou mostrar para vocês um vídeo de seis minutos e depois vou falar mais especificamente dessa questão da virtualização. Imagine um fórum na capital de São Paulo, estado onde há 18 milhões de ações em andamento atualmente. A primeira imagem que passa pela nossa cabeça é de montanhas de processos em papel espalhados pelas mesas dos juízes e nas prateleiras dos cartórios. Tudo moroso, lento, bem lento. Só que no foro regional Nossa Senhora do Ó, a realidade é bem diferente do que você imaginou. Aqui não existem pilhas de papéis, armários ou prateleiras lotadas, apesar do enorme volume de trabalho. Tudo isso é possível porque esse é o primeiro fórum totalmente digital do país. Um modelo de justiça ágil, eficiente e mais seguro. Para enviar uma petição para esse foro, os advogados têm dois caminhos. O mais fácil e rápido é pela internet. Basta ter um certificado digital, padrão ICP Brasil e se habilitar no portal do Tribunal de Justiça. Na página do tribunal está disponível um passo a passo de todo o procedimento necessário para o envio das petições e documentos. O outro caminho atende o advogado sem certificado digital ou sem acesso à internet. Aqui existe um balcão destinado ao atendimento presencial, onde as petições e documentos podem ser recebidos em papel. Os documentos que foram ajuizados desta forma são digitalizados nesta sala, um procedimento que não exige mão de obra especializada. O trabalho de classificação das petições e documentos é realizado pelo escrevente, que confere todo o material. Nesta etapa, eles são assinados e encaminhados digitalmente para o cartório. Os documentos entregues são totalmente destruídos. Aqui não fica nenhum papel. Com o processo digital, muitas tarefas deixaram de existir. O próprio sistema enumera as folhas, emite junto às certidões, cadastra petições recebidas pela internet, entre outros atos. E os funcionários podem fazer simultaneamente etapas diferentes de um mesmo processo. Assim, a tramitação fica 70% mais ágil. Esses tótens ficam na entrada do fórum. Neles, os advogados e as partes que não possuem acesso à internet podem consultar a situação dos processos. Existem senhas específicas para os processos que tramitam em segredos de justiça. Aqui também estão disponibilizados serviços, endereços e até informações para os próprios servidores. Quem não quer se dirigir ao prédio pode acessar tudo isso pela internet. Esses serviços diminuem em até 90% o número de pessoas que circulam nas dependências do fórum. Nesse mesmo espaço funciona um ofício judicial com duas sessões, uma cível e uma de família e sucessões. Esse mesmo cartório vai atender de forma remota as varas do fórum do Butantan que estão lá na zona oeste da capital. Essa proeza só será possível porque o processo é totalmente digital. A sala dos cartórios é livre, sem arquivos e com um número muito reduzido de funcionários. As condições de trabalho com o processo eletrônico são excelentes. Não temos papel, não temos pó, não temos prateleira, mesas clean, a produção aumenta, enfim, papel nunca mais. A equipe do Tribunal de Justiça configura o sistema e os fluxos de trabalho, o que atende às particularidades de cada tipo de processo. Existe também a possibilidade de se promover no sistema os modelos de despachos, decisões e sentenças, segundo o perfil de cada juiz. E isso facilita muito porque nós aproveitamos aquilo que estamos trabalhando e na repetição dos casos está tudo já praticamente feito segundo a linha de trabalho de cada magistrado. Depois que o documento é assinado digitalmente, não é mais possível fazer alterações. O certificado digital garante a autenticidade e a integridade dos documentos e traz segurança ao processo digital. importante ressaltar que a informação processual não fica na máquina do usuário. Tudo está armazenado de forma criptografada nos servidores de dados localizados em uma sala-cofre com infraestrutura de última geração. Nenhum processo tem a possibilidade de ser perdido. Mais uma garantia de segurança do sistema SAGE, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça em parceria com a empresa Softplan. As varas do fórum passaram por uma grande reformulação, uma mudança de paradigma. Aqui, o magistrado trabalha só no computador. O juiz não manuseia processo nem perde tempo ao procurar uma informação. A interface do sistema conta com uma organização prática. Basta um clique para acessar exatamente o conteúdo que lhe interessa. A mobilidade das operações também merece destaque. O juiz pode trabalhar nos processos em qualquer computador da rede interna do tribunal ou pela internet com total segurança das informações. Quanto no processo no papel, nós levamos para casa uma certa quantidade de processos limitada, 5, 3, 2, 10 processos, com o computador ligado no sistema em casa, nós temos praticamente o cartório todo em casa. Então, da minha casa eu posso ingressar no sistema, pegar qualquer processo que esteja no cartório, puxar para a conclusão e na conclusão despachar o processo. Fórum Regional da Freguesia do O. O mundo digital a serviço da justiça, com segurança, com eficiência, com um atendimento cada vez mais rápido e melhor. Eu vou fazer só algumas considerações, depois a gente vai para a discussão mesmo, que eu acho que é a parte interessante. importante. Então, vamos lá. Eu separei alguns elementos, digamos assim, inclusive usando o vídeo, porque, embora o vídeo não seja para isso, é uma propaganda, aquele vídeo é um vídeo de propaganda, ele é feito para vender o sistema Sagem, mas ele contém algumas coisas que eu acho que são muito explícitas, do ponto de vista daquilo que não é dito no cotidiano sobre qual é a sua ideia em relação ao sistema de virtualização e informatização. Pode baixar. Apenas a título de introdução, eu diria essas duas coisas. Primeiro que a informatização e a virtualização não se confundem e não tem absolutamente nada a ver com necessidades sociais. é bom a gente separar essas coisas, até porque a gente pensa assim, o que é o judiciário, digamos assim, em termos de um poder do Estado onde, necessariamente, o objetivo não é fazer justiça, o objetivo é também. Mas vamos lá, vamos ficar assim mais republicanamente, dizer assim, é por fim ao processo. Este é o objetivo do judiciário, via de regra. O processo tem que começar e tem que terminar. Esse é o sentido no fundo. Justiça é um debate de outra natureza. Quando essa exposição que eu estou fazendo aqui, eu fiz algo parecido, eu até aproveitei uma grande parte dos elementos, durante um evento em 2011, lá em Alagoas, na cidade de Piranhas. E eu passei a contar essa coisa, dessa experiência, toda vez, porque ela me pareceu muito reveladora do tipo de contradição que a virtualização do processo encerra num país que ainda mantém profundas desigualdades com o Brasil. Piranhas fica a uns 300 quilômetros da capital Maceió. Para chegar lá, a gente tem que ir de ônibus ou de carro. Então, a gente desce em Maceió, que é uma coisa sui gêneris, porque o aeroporto de Maceió, eu brinco com o Redinor, que é nosso companheiro de lá, mas ele ri também porque ele acha, ele não acha graça, ele acha triste. Você desce no meio de um canavial. O aeroporto zumbi dos Palmares é praticamente, Fabrício, no meio de um canavial. Então, você desce, tem aquela orla bonita, aquela cidade bonita de Maceió. Quando você vira em direção ao interior do estado, toda a região da zona da mata, você entra num grande canavial. E que só termina quando você vai entrando no Alto Sertão Nordestino, que é onde está Piranhas. Piranhas fica na região do chamado Polígono da Seca, com a benção de ser uma cidade ao lado do rio São Francisco. Quer dizer, naquela região ali do país, ainda hoje, uma grande parte das necessidades básicas de uma parte importante da população é sustentada ainda por projetos como Bolsa Família e coisa do gênero. Certo? Por uma necessidade elementar. O Dionísio sabe do que eu estou me referindo. Em toda a região. Quer dizer, mas em Piranhas tem processo virtual. Certo? quer dizer, você tem relações econômicas e sociais de 400 anos atrás porque você só trocou o engenho pela usina mas o problema continua mais ou menos o mesmo. Ou seja, as relações sociais e econômicas evoluíram muito pouco nos últimos 400 anos mas lá tem processo virtual. quer dizer, que sentido tem para a sociedade? Que sentido tem para a população? Que sentido tem para quem está no judiciário imaginar que lá ou em qualquer outro lugar do interior desse país, dos rincões desse país, quer dizer, o processo, o fato de existir um processo virtual pode significar uma sociedade mais justa. Uma sociedade mais justa tem a ver com outras coisas. Aliás, eu diria que tem a ver com tudo menos com o judiciário. Certo? Então, eu acho que essa queria vincar essa ideia à força. Também para não desestimular ninguém do trabalho que a gente faz. Mas para a gente não ter nenhuma ilusão de que o trabalho que a gente faz em si mude o mundo. Sindicato, partido, algumas coisas assim podem ajudar a mudar muita coisa. O judiciário em si eu acredito que não. Pode passar. Pode passar. Aqui. Aí, alguns elementos que estão ali. Só para a gente pincelar algumas coisas que vocês refletirem. Imagine um fórum na capital de São Paulo. Por que São Paulo? Por que o exemplo de São Paulo? O estado mais rico da federação, o estado mais avançado industrialmente, o estado onde seguramente estão as principais questões de natureza, as principais batalhas de natureza jurídica neste país. Se travam em São Paulo, principalmente as que têm interesse econômico, por isso São Paulo. E o estado com maior população ninguém ia usar como exemplo Rondônia. Entendeu? É, com todo respeito. Mas ninguém ia usar. Por quê? Porque as relações, o peso econômico de Rondônia na federação é um. Agora o peso de São Paulo. Quer dizer, você imagina o PIB que está concentrado na Avenida Paulista. Aliás, não sei se vocês perceberam a imagem. Sempre que aparece um advogado no computador, ele está no notebook no alto de uma torre. Geralmente é numa torre bem alta, com vidro, ou seja, uma vista bonita. Seguramente não é nenhum escritório, nenhum pequeno escritório de advocacia. É uma grande firma de advocacia. Quer dizer, a ideia de que... Então, São Paulo por isso. Porque tem uma grande concentração processual? Sim. Mas veja, a judicialização se disseminou de tal maneira no mundo que o nível de, digamos assim, de judicialização de São Paulo não é nada maior do que o de Minas, do que o de Rondônia, do que o de Espírito Santo, do que qualquer lugar do país, em termos proporcionais à população. Portanto, o problema não é a quantidade de processo. A judicialização é um grave problema. Mas a escolha de São Paulo é emblemática. Precisa dizer o que é que está em jogo nesse debate. Pode passar. Lento, bem lento. Por que é que o judiciário se dispõe a uma autocrítica tão dura contra si mesmo? Aliás, não sei se vocês perceberam, mas, ao longo dos últimos cinco anos, o judiciário, nessa particular, da duração do processo, ele tem se autocriticado de uma forma que, eu diria assim, extraordinária. O tempo todo, o judiciário fica dizendo para si mesmo, nós somos lentos, nós somos morosos, nós somos muito atrasados. Como se a questão central, aliás, não é como se, a questão central, portanto, para o judiciário, passa a ser o seguinte, o tempo da duração do processo. Não é o resultado do processo e não é o grau de justiça da decisão. É a questão crucial hoje para o judiciário no Brasil e em qualquer outro país, eu diria, do mundo, é o tempo do processo. E, em particular, aqui no Brasil e na América Latina, isso foi descrito em 1999 num documento que é o documento técnico 319 do Banco Mundial, certo, em que se afirmava ali na proposta de reformulação do judiciário para a América Latina e para o Caribe que a função primordial do poder judiciário é dar segurança jurídica aos investimentos e particularmente aos investidores internacionais. Ou seja, o judiciário precisa assegurar a previsibilidade das suas decisões e precisa assegurar que quem faz o investimento não vai perder o investimento que fez, principalmente se for de fora do país. Certo? Por que que o tempo do processo é importante? O tempo do processo faz parte de uma questão fundamental que é segurança jurídica. Se o processo demora demais eu tenho insegurança porque eu não tenho uma decisão. Portanto, o processo precisa terminar rápido. O processo não precisa terminar rápido porque o Estado brasileiro esteja preocupado com a mãe que está reivindicando alimentos para o filho. O processo precisa andar rápido porque para os grandes interesses e particularmente os interesses do mundo das finanças. Ou seja, o interesse dos grandes bancos que são os que mais dependem de assegurar digamos assim de se assegurar no mundo do judiciário certo? É que o processo termine rápido para ter segurança jurídica. Não à toa aqui em Minas Gerais já tem vara exclusiva de direito bancário? Não tem. Não tem ainda. Vai ter. Vai ter. no país inteiro se criou e está se criando. Várias exclusivas por exemplo só de direito bancário que só julgam as ações dos bancos. Esse também é um elemento de menor envergadura cujo sentido é dar previsibilidade às decisões. Porque se eu tinha um fórum cível com 12 juízes e seis deles davam a sentença sobre juros de um jeito e os outros seis davam de outro jeito eu criava uma situação de insegurança. mas se eu botar todas as ações de banco numa única vara eu vou saber pode até ser que a decisão seja ruim para o banco mas ele sabe que vai ter uma única decisão ruim. Pode ser e se for boa ele sabe que uma única decisão um único juiz é suficiente para resolver os problemas que ele tem. Certo? Bueno pode passar. Apesar do enorme volume de trabalho ou seja o debate antes virtualização informatização significa mais trabalho menos trabalho ou mais trabalho ou seja o volume de processo não diminuiu ao contrário todo mundo que acompanha as estatísticas diz que pelo menos até 2020 2030 a curva de judicialização no Brasil continuará ascendente ou seja vai crescer o número de processos judiciais não vai diminuir pode passar diz o locutor um modelo de justiça ágil e eficiente há de fato um novo modelo de justiça em construção? Qual é ele? Alguém de vocês já participou de algum debate sobre o novo modelo de justiça no Brasil? Muito bem que o processo seja virtual tudo bem que não haja mais papel tudo bem mas qual é esse novo modelo de justiça que você está falando pode passar essa é boa não exige mão de obra especializada vocês ouviram essa né? o que significa dizer o seguinte bom vamos lá podemos terceirizar não podemos? vamos terceirizar se não precisa mão de obra especializada então a gente terceiriza certo? o que é que aconteceu com os bancos na década de 80 e 90? o que é que aconteceu com os bancos? foi isso informatizou tudo qual foi a consequência? você demitiu terceirizou criou como reação resistência a isso adoecimento não é à toa talvez não seja à toa é bom a gente pensar que o descobrimento da LER com a força que teve no setor bancário coincide exatamente com esse período ou seja com o período em que os bancários estavam sob um intenso ataque da reestruturação produtiva dos bancos certo? e o bancário de hoje trabalha mais do que o bancário da década de 80 muito mais recebendo menos sem contar como exemplo dessa história ali eu falei da LER mas o episódio conhecido dos suicídios no banco do Brasil que tem aquela contabilização dos suicídios aliás me permite falar uma coisa aqui sem querer assustar nós vamos ver isso no judiciário nós vamos ver isso no judiciário por quê? porque se nós não enfrentarmos de maneira clara construtiva e organizada este processo de reestruturação produtiva do judiciário nós vamos ver esse tipo de consequência no judiciário porque é inevitável constatar que o raciocínio lá é o seguinte olha eu não preciso mão de obra especializada portanto eu posso terceirizar não há possibilidade de fazer plano de demissão incentivada no judiciário mas é ou não é verdade de que há uma se produziu nos últimos 10 anos uma cultura de preconceito e exclusão em relação aos mais antigos no judiciário preconceito e exclusão e inclusive deliberadamente para forçar aposentadorias prematuras tem gente que está se aposentando abrindo mão de salário se aposentando proporcionalmente lá em Santa Catarina para vocês terem uma ideia nós fizemos um levantamento em 5 anos havia 150 processos de aposentadoria prematura por invalidez e não é porque o sujeito necessariamente estivesse inválido mas é porque ele não tinha maior condição em trabalhar tem colega que dizia para nós assim eu não aguento mais eu não quero mais ir para o fórum eu não aguento mais esse negócio ou seja o mais antigo inclusive que eventualmente resiste mais a virtualização e a informatização é considerado inadaptado e o inadaptado você faz o que? manda embora manda para casa de alguma maneira essa é boa diminui em até 90% o número de pessoas que circulam fora diz o cara enchendo a boca quer dizer que sentido tem aqui entre nós e obviamente aqui vocês o Sinjus é o sindicato que representa o pessoal do segundo grau eu entendo que aqui o perfil da categoria é um pouco diferente mas vocês obviamente trabalham no judiciário e estão entendendo claramente isso isso tem uma diferença mas de todo modo nós estamos falando de uma estrutura do Estado cujo sentido é um da prestação jurisdicional qual é o sentido que você tem de afastar o povo de dentro do fórum afastar as pessoas quando você vai em Brasília no STF recentemente sem nenhum protesto de ninguém você não consegue mais ir na frente do STF porque eles encheram de tapume de metal então você tem que dar a volta inteira naquela frente do STF vai lá pelo outro lado passa lá no congresso mas na toda aquela praça na frente do STF você não consegue entrar e eu estou contando isso porque eu não sei aqui em Minas mas lá em Santa Catarina praticamente todos os fóruns do Estado receberam uma cerca é uma cerca de mais ou menos uns dois metros e meio de altura certo? toda cercadinha ao redor quer dizer tem um sentido simbólico o sentido simbólico é dizer assim aqui é um lugar fechado aqui é um lugar em que se hoje entram cem pessoas por dia nós queremos que entrem apenas dez as outras ou seja se possível não entrar nenhuma que não entre nenhuma pode passar eu não vou nem falar essa do papel nunca mais porque eu já falei bom tá bom se o problema é dizer assim agora não vai mais ser de papel vai ser virtual e isso tornou o judiciário brasileiro melhor pronto então vamos todos para casa não é mesmo? pode passar existe a possibilidade de prover o sistema segundo o perfil de cada juiz isso o juiz falou vocês viram ali isso está naquele documento aliás eu cito ali um documento que é o Santa Fé 2 Santa Fé 2 é um documento da Argentina já repercutindo na reforma do judiciário argentino a proposta do Banco Mundial do 319 que no Brasil não foi tratado explicitamente mas em grande parte ela é o conteúdo hoje de todas as mudanças que estão sendo feitas no judiciário brasileiro inclusive a virtualização e a informatização que eram previsões do documento treco 319 pode passar bom desenvolvido pelo Tribunal de Justiça em parceria com a Softplan por que eu coloquei isso aqui? porque via de regra nós estamos olhando a questão assim trabalho melhoria das condições de trabalho computador permite que eu faça mais coisas ao mesmo tempo melhora a minha condição de trabalho não reduz as exigências do meu trabalho não reduz a minha jornada quando em 1997 eu participei do treinamento para a instalação do sistema SAGE em Santa Catarina a promessa do pessoal era a seguinte olha agora vocês vão trabalhar bem menos não é mesmo? vocês viveram isso aqui não viveram? quando saiu daquele arquivão puxava a fichinha e tal foi fabuloso acabar com o arquivo não foi? mas a promessa nunca se cumpriu a promessa de vocês vão trabalhar menos essa nunca se cumpriu pelo contrário então mas por que eu chamei a atenção para isso? vocês fazem ideia de quanto é que nós estamos falando hoje? em termos de quantos bilhões de reais nós estamos falando hoje? para você informatizar e depois virtualizar todo o processo judicial no Brasil? vocês fazem ideia de quanto o interesse econômico está colocado por trás disso ao ponto de uma cidade como Piranhas ter processo virtual mesmo que não tenha ainda alcançado sequer o básico elementar para toda a sua população? quer dizer nós estamos falando também obviamente disso de quem quer vender e com um risco tem um colega nosso que diz assim olha o dono do sistema Sagem não é o poder judiciário o dono do sistema Sagem é a Softplan portanto se em algum momento o Softplan disser eu não quero mais vender o sistema Sagem para vocês eles jogam tudo no chão eu imagino que deva ter algum tipo de contrato alguma previsão alguma segurança nisso mas o alerta do colega não é desavisado ele diz assim olha quer dizer sim mas veja só sim mas o sistema eu já vi isso por exemplo no sindicato a gente tinha um sistema que era de uma empresa que vendia sistema de informatização para o sindicato o sistema era dela no dia que eles a gente teve um problema não, não tiro só que o seguinte você é um produto novo tanto é o seguinte que lá em Santa Catarina onde a Softplan começou primeiro me parece essa questão nós estamos no Sagem 5 já e todo ano cada atualização do Sagem custa 50, 60, 70 milhões de reais está vendo? tem diferença estou dizendo o seguinte me baseia aqui nesse que é a experiência tem diferença inclusive é isso passa aí vamos ver se tem mais uma ah tá essa bom não vou nem citar essa uma mudança de paradigma aqui sobre a mudança de paradigma eu recomendo o seguinte tem uma publicação da Fundação Getúlio Vargas sobre acho que até já falei aqui em algum momento sobre isso uma publicação da Fundação Getúlio Vargas só sobre o judiciário FGV debates e eles chamaram o pessoal mais insuspeito do mundo para debater certo? é só gente ligada ao sistema financeiro Fabrício você que gosta aliás recentemente eu tenho um livro tem que pegar aqui eu peguei no gabinete de um conselheiro do CNJ lá não minto de um desembargador lá em Santa Catarina cheguei lá secretário estava assim assim falei para o secretário esse livro que legal ela disse pode levar pode levar aí eu levei do que que era o livro o livro era do encontro do colégio permanente de diretores de escolas da magistratura dos estados que aconteceu eu não sei bem aonde na Bahia no hotel Iberstar lá em Salvador e esse encontro aí quando eu peguei o livro comecei a folhear o primeiro sujeito que aparece ali escrevendo é o Luciano Coutinho presidente do BNDES eu disse opa tá bom sujeito bom discute bem essa questão da economia beleza cara aí eu continuei folhando aí tinha um procurador da AGU e depois eram CELS 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 como se diz CELS do Santander do Itaú da TIM não vou lembrar de todos aqui do HSBC todos eles dando aula num curso do colégio permanente de diretores da escola das escolas da magistratura estaduais do país todos foram lá eles publicaram um livro inclusive publicaram um livro mandaram pra todo mundo sem problema nenhum ou seja e voltando na história da FGV então qual é o paradigma novo do judiciário paradigma não é uma palavra de pouca força a gente que aprende quando passa pela faculdade pelos estudos paradigma quer dizer quando você muda um paradigma você está produzindo uma mudança quer dizer o que é essa mudança não confundamos processo virtual informatização é técnica é tecnologia certo o que é que está mudando em termos paradigmáticos digamos assim no judiciário pode ir essa do cartório em casa é ótima mas não é só para juiz não ali eles mostraram para o juiz mas onde tem processo virtual tem alguma vara já virtual aqui não onde tem o escrivão o chefe de cartório o técnico já estão atendendo em casa também eventualmente tá ou seja não precisa mais ir para o fórum pode pular bom eu vou fechar aqui com isso daqui está bem simplificado dizer assim aliás a minha apresentação está muito simplificada o texto eu peço que vocês sejam muito generosos comigo porque também está muito simplificado em termos apenas mesmo com o intuito de fazer uma provocação ao debate mas assim quais são os desafios sindicais primeiro me parece que apropriar-se da discussão ou seja nós precisamos formular sobre isso nós precisamos debater isso nós precisamos ter quadros do movimento sindical nós precisamos ter os nossos intelectuais orgânicos debatendo essas questões e criando condições de enfrentar esse debate essa é uma coisa importante ou seja nós temos opinião para dar e nós temos que dar opinião segundo bom essa questão já falei e estabelecer negociações da incorporação das inovações tecnológicas ou seja os sindicatos precisam sair logo atrás disso nós estamos tendo muita dificuldade esse é um desafio que eu diria assim é um desafio dos sindicatos é um desafio nosso lá na federação Walter que é o que não que a federação possa necessariamente negociar isso mas a federação precisa instrumentalizar os sindicatos promover a discussão disso ao ponto de fazer com que os sindicatos tenham elementos para fazer essas negociações localmente tá bom vai introduzir o processo virtual a minha capacidade de produção vai aumentar mas vamos fazer pelo menos o básico em termos de defesa corporativa da categoria vamos reduzir a jornada de trabalho vamos discutir a hora de 50 minutos o que eu queria dizer com isso é que todo mundo tá discutindo isso e nós estamos discutindo pouco ou quase nada isso nós não estamos interferindo nesse debate nós não estamos opinando a força política dos sindicatos não está se colocando para interferir sobre essa questão então eu fico por aqui eu acho que eu já falei muito mais do que demais certo mas esperando que essas questões aqui suscitem aí ou problematizem pelo menos para nós o que virá em termos de futuro não para a gente pensar assim ah que que coisa difícil que vai ser ou que coisa maravilhosa nenhuma das duas coisas quer dizer mas é pensar um pouco qual é o significado disso e não perder não perder a expectativa e a perspectiva de que associada a esse processo de reestruturação produtiva voltando ao ponto inicial do debate e ao título da mesa proposta aqui associada a esse processo de reestruturação produtiva está abertamente colocada a questão do adoecimento dos trabalhadores judiciais certo nós fizemos só para dar um dado lá em Santa Catarina hoje inclusive está tendo assembleia lá do sindicato e a gente vai apresentar alguns desses dados uma pesquisa no ano passado com 5 mil trabalhadores é um questionário breve auto aplicado o próprio trabalhador responde para aferir estado de saúde mental certo 5 mil trabalhadores responderam metade desses é efetivo a outra metade precário aliás essa é a média do país hoje 50% da força de trabalho do judiciário brasileiro está toda precarizada ou seja tem vínculos que não são de concurso público certo mas há um corte claro o que que acontece nós encontramos quase 5% das pessoas que respondem dos efetivos ou seja em torno de 150 pessoas que responderam com níveis de sofrimento considerados ali fortemente sintomáticos ou seja pessoas precisariam ser encaminhadas para algum tipo de tratamento especializado caso não estejam fazendo certo a nossa a nossa colega uma companheira nossa de sindicato ela é presidente de sindicatos farmacêuticos é da categoria porque o tribunal mantém uma farmácia a Carol a Carol é farmacêutica da farmácia do tribunal e aí a Anvisa determinou recentemente que a farmácia não podia mais mandar medicamento por ônibus para o interior do estado o sujeito mandava receita medicamento a farmácia despachava a Anvisa disse não pode mais fazer ela disse vounei caiu 30% o movimento da farmácia por quê? porque o que não pode mandar é o estarja preta ansiolítico e antidepressivo certo? ela disse o consumo de ansiolítico e antidepressivo no judiciário é o negócio de apavorar qualquer um ou seja inclusive aqui tem aqueles que possivelmente tem recomendação médica para isso tem aqueles que como diz o outro estão tomando para dar uma dar uma calibrada entendeu? para dormir à noite certo? então é só para dizer assim esta esse dado que eu tenho muita convicção de que se repete de canto a canto desse país hoje no judiciário é um indicador de que no bojo desse processo da reestruturação produtiva do trabalho no judiciário há e haverá muito de adoecimento se os sindicatos não se prepararem não se instrumentalizarem politicamente e nós como categoria não nos organizarmos para enfrentar isso é isso muito obrigada Vonney pela sua explanação Vonney Carolina Espírito Santo veja bem tomando como base sua explanação a realidade lá no Espírito Santo somos 70 comarcas e a gente chega a uma conclusão que aquelas comarcas dos extremos ou seja que fica mais ou menos uns 250 300 quilômetros da capital geralmente são comarcas de vara únicas e nas visitações chega muitos servidores falam que o início dos trabalhos nessa comarca geralmente começa a partir das 17 horas porque mesmo com essa modernização os links não dão sustentabilidade geralmente estão todos fora do ar até as 16 horas porque a capital a grande metrópole e as comarcas consideradas terceira entrança elas pesam muito na questão do uso processual principalmente das várias execuções que são as mais pesadas e como é que fica toda essa tecnologia em prol de comarcas mesmo sabendo que essas comarcas geralmente em média tem 2.800 a 3.000 processos geralmente os trabalhos para poder dar continuidade ao trabalho cartorário só inicia a partir das 17 horas gostaria que se desse uma explanação sobre esse assunto minha pergunta é TJMG tem reiterado que o processo judicial eletrônico não trará prejuízos aos servidores pelo contrário eles serão melhor aproveitados o que poderá ser feito pela máquina disponibilizará os servidores para atividades nobres que dependem da ação intelectual segundo o que nos mostra o exemplo de Santa Catarina o que deve ser feito pelo tribunal mineiro para reduzir os impactos na vida dos trabalhadores daqui com a implantação do processo judicial eletrônico há quem diga que a virtualização não se refere apenas aos aspectos tecnológicos mas que esse processo esconde um objetivo maior que seria a imposição de metas e o controle das atividades dos serventuários você concorda com essa afirmativa eu queria que você comentasse um questionamento feito Walter Rio Grande do Sul um questionamento feito agora há poucos dias numa audiência pública lá pela corrigidoria geral de justiça sobre a questão da virtualização colocou o seguinte que a partir desse momento quando ocorrer isso vai inverter os papéis os gabinetes dos juízes é que vão ser a célula mãe e aí aquele debate que a gente fazia nós estamos lá com mais de 2 mil cargos vagos de primeiro grau e o corrigidor disse o seguinte não, mas isso aí vai se adequar porque a partir da virtualização que tem um calendário até 2014 isso é para estar funcionando eu acho muito difícil todo o processamento tudo que for ser feito vai ser feito pelo gabinete o cartório vai ser um mecanismo de passagem eu acho que seria interessante poder colocar um pouco na prática porque isso não ficou ali até para a gente ter o conhecimento de como é que na prática isso funciona se realmente essa tese lá do corrigidor está correta quando ele diz que a maioria dos procedimentos cumprimentos de processo tudo vai ser feito através do gabinete e que o cartório em si vai ter capacidade muito menor de pessoal para desempenhar as funções que hoje a gente está com o acúmulo em sua opinião que paradigmas da nova justiça que paradigmas da nova justiça entre aspas estão tentando implantar com o PJE que é o processo judicial eletrônico eletrônico assim esse esse primeiro problema que o Carolina levanta aí é melhor chamar os técnicos como diz aquela propaganda do Neymar vai vir chegar o técnico porque de fato eu não tenho a menor ideia claro que isso o que você está revelando na verdade é um tipo de digamos assim é que mesmo a ideia do ótimo do sistema virtual não é tão ótima assim ela tem contradições inclusive do ponto de vista da própria logística da capacidade de extensão e tudo mais certo mas não dá para entrar nisso agora eu acho que as duas questões a da Sone e do Walter tem tudo a ver e tudo a ver ao final com a pergunta também do do Roberto me digam vocês o que é uma atividade nobre no judiciário hoje não não uma atividade nobre do trabalho do cotidiano vamos lá sentença o que mais é atividade nobre hoje no judiciário auxiliar também veja o que é que eu estou fazendo essa pergunta quer dizer e tem a ver com isso viu Walter é fato todo o grosso do trabalho do judiciário passará a ser do gabinete mesmo nessa perspectiva que está se colocando aqui que é o que os tribunais estão desenhando agora o que eu acho que a gente precisa dialogar sobre essa coisa das atividades nobres intelectuais que estão motivando inclusive todo um debate no interior das categorias tem um debate no interior das categorias no país inteiro de que agora todo mundo para trabalhar no judiciário precisa ser bacharel em direito todo mundo precisa ter nível superior não é mesmo porque para dar qualidade ao trabalho essas atividades nobres e tal e eu vou dizer a vocês o que eu acho não existe o trabalho não existe uma afirmação muito forte mas eu diria assim o trabalho do juiz hoje é um trabalho completamente mecânico destituído de qualquer reflexão vocês viram o que o rapaz disse ali o que esse juiz do fórum da franquia do adice nós vamos fazer aqui uma sentença conforme o perfil do juiz aliás lá em Santa Catarina é uma piada deve ser deve ser válida para Minas sabe qual é o sonho de todo estagiário é passar no concurso de juiz para parar de dar sentença porque quem faz sentença hoje em gabinete é técnico é analista é o assessor comissionado de um estagiário não veja eu não quero entrar em nenhum desculpe eu vou me eu vou me redimir vou voltar aqui para dizer assim eu talvez me pautei pela realidade de Santa Catarina certo aliás lá eu costumo identificar sim os bons juízes são os que ainda escrevem as suas sentenças via de regra os que ainda mantêm algum tipo de consciência do seu papel público são os que escrevem as suas sentenças os outros sucumbiram mas eu não estou falando isso para responsabilizar o juiz eu estou pensando que do ponto de vista deles é uma situação de grande sofrimento porque você imagina o seguinte o cara ganhar 25 mil reais por mês para fazer um negócio que não tem a menor importância para assinar a sentença que ele diz para o estagiário como é que devia ser feita e ele só botou a assinatura porque ele quer não necessariamente porque ele tem um nível de judicialização imensa está lidando com milhares de processos ao mesmo tempo e a promoção dele no próximo pleno vai depender do nível de produtividade que ele tiver ou seja uma coisa que para nós ainda está em debate que é a submissão do nosso trabalho à lógica do produtivismo para o juiz já foi incorporado há mais de 5 anos ou seja você promove juiz com base em que? número de sentença média mensal de sentenças é assim que se promove juiz em qualquer lugar do país hoje ou seja o sujeito virou aqui um gerentão não é à toa que ao invés de fazer curso na escola da magistratura para discutir direito administrativo direito fazendário direito civil de família não sei o que eles estão fazendo curso de gestão de pessoas e de gestão de processos olha aí o novo paradigma a inversão a lógica eu quero insistir nisso eu não sei se vocês estão percebendo mas a lógica é o seguinte o processo tem que começar e terminar rápido e ele precisa de uma resposta logo não importa qual é a resposta portanto o juiz precisa saber mais e entender melhor de mapa estatístico de controle das suas metas de produção necessariamente do que de direito e isso tem degradado eu não estou falando coisas da minha boca eu vou dizer coisas que declarações de presidentes de associação de juízes federais e estaduais desse país ao longo dos últimos anos eu lembro de uma quando das metas olha vocês estão transformando isso aqui em uma fábrica de parafuso certo vamos pensar numa caricatura aqui que diferença tem entre o trabalho de um juiz que tem ali uma pilha o sujeito lá em Santa Catarina escreveu inclusive eu tenho a síndrome da pilha porque eu luto contra ela eu tento acabar com ela e ela nunca termina o juiz dizia isso eu tenho a síndrome da pilha mas ele tem ali uma pilha que vai sendo jogada para cima da mesa dele e ele vocês lembraram daquele filme do Chaplin em tempos modernos que o sujeito vai fazendo as coisas num tal ritmo numa tal velocidade numa tal intensidade que ele sai de lá e ele continua você lembra ele sai de lá e vai para casa quer dizer esse é o trabalho alienado o trabalho do juiz hoje é tão alienado quanto o nosso e como o de qualquer outro trabalhador portanto o que é atividade nobre no judiciário nobre seria primeiro não deixar judicializar nobre seria se esse país pudesse por exemplo ter consciência de que a solução das questões sociais e políticas do país não passa pelo judiciário passa pelo campo da política passa pela nossa participação nas organizações da sociedade passa pelos sindicatos é por aí que passa mas além disso nobre seria dizer o seguinte vamos evitar o processo vamos conciliar mas mais do que conciliar veja só companheiros vamos falar de uma coisa simples prevista na Constituição de 1988 os juízes de paz ninguém mais nem lembra o que é isso juízes de paz eu me não eu me eu me eu sinto como se eu tivesse nascido uns 30 anos antes do que eu nasci quando eu falo de juízes de paz mas está lá na Constituição o que é o juízes de paz até hoje está na Constituição de 88 é o sujeito eleito pela comunidade cujo papel é o que? resolver os pequenos conflitos daquela comunidade com mandato quer dizer que é instrumento mais democrático do que esse? a possibilidade de você eleger o sujeito ele ser o mediador de pequenos conflitos quer dizer quanto de processo judicial nesse país você poderia ter evitado com uma pequena medida de aprimoramento democrático desse país? quer dizer mas ao contrário disso você vai metendo tudo para dentro do judiciário o juiz vai virando um fabricantezinho de sentença e as tarefas nobres para as quais nós estamos sendo convidados é de ser o segundo auxiliar do fabricante da sentença mas o que que isso tem de nobre? com todo respeito e eu quero que alguém de vocês me responda o que que isso tem de nobre? essa mesa intimida eu sei se eu tivesse feito essa pergunta ali de baixo e alguém ia responder fazendo aqui de cima fica parecendo que eu não estou querendo a resposta eu quero a resposta entendeu? eu quero pois é porque os juízes eles estão sentindo menos ainda estão sentindo menos dor embora estejam adoecendo tanto quanto nós estão adoecendo tanto quanto nós certo? mas eles sentem um pouquinho menos de dor sabe por quê? porque eles estão compensando a perda do sentido do seu trabalho porque o trabalho deles está perdendo o sentido eles estão compensando a perda do sentido do seu trabalho com o poder gerencial ou seja eu deixo de ser o juiz no sentido que a história consagrou e que foi que era isso era uma função nobre efetivamente nobre e passo a ser o gerente então este poder gerencial novo é por isso que você acabou com o cargo de escrivão para quê? para determinar que o juiz tenha controle total sobre o cartório certo? é por isso que foi se eliminando uma série de coisas da estrutura ou seja todo o poder gerencial aos juízes e eu não estou falando viu companheiros para alguém que possa causar estranhamento dizer esse boné aí desceu aqui estava morando na lua desceu aqui não está entendendo nada do que está acontecendo na Europa toda essa discussão está muito avançada nós que não estamos discutindo isso o gerencialismo no serviço público no judiciário toda a influência dessas novas teorias da administração pública eles chamam até tem um nome disso Fabrício você lembra? tem um nome lá os franceses deram para isso os ingleses deram em inglês new management não sei o que tem um nomezinho em inglês inclusive mas veja o que eu estou querendo dizer é não está escapando ninguém talvez a diferença aqui é que nem todo mundo se deu conta de que pode até ganhar 25 mil reais por mês mas virou trabalhador virou trabalhador que cumpre ordem que cumpre regra entendeu ou seja essa consciência de classe é que talvez esteja deixando a gente confuso poxa mas afinal o que é que eu sou aqui eu ainda quero ser um servidor do estado com uma tarefa nobre não perceber o seguinte que as nossas funções inclusive se tornaram funções mecânicas ao ponto e essa é uma coisa da informatização todo lugar onde houve reestruturação produtiva fundada na informatização você teve o que você teve uma 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 espécie de de contra-efeito você não qualificou mais o trabalho você desqualificou o trabalho entendeu é isso vou fazer uma coisa simbólica quer ver lá no interior de Santa Catarina até a década de 80 quando uma filha de alguém lá arrumava como namorado um funcionário e preferência fosse gerente do Banco do Brasil o sujeito é uma autoridade maior que o juiz da comarca quase o cara ser gerente do Banco do Brasil o que é ser gerente do Banco do Brasil hoje? trabalho desqualificado degradado o sujeito fica numa pressão violenta tem que cumprir meta tem que tocar o chicote nos outros para cumprir meta entendeu? se não aguentar a meta o salário dele está associado a meta então cai entendeu? ele não tem tempo para parar para pensar para discutir com alguém para receber alguém na mesa dele não ele está preocupado no seguinte meu mapa aqui das metas eu preciso dar conta disso daqui isso desqualificou profundamente o trabalho e isso está acontecendo acontecer conosco mas a aura exterior é vendida como se nós estivéssemos qualificando então é o seguinte agora para ser técnico judiciário você não vai mais precisar ter segundo grau como oficial de justiça como eu sou não, agora para ser oficial de justiça tem que ter nível superior em direito com todo respeito companheiros eu tenho graduação em direito mas é o seguinte até hoje eu não sei por que para ser oficial de justiça tem que ter formação em direito eu aprendi a cumprir mandado com um colega que não tinha mulhofo nenhum ele tinha a experiência ele sabia onde catar o cara com a unha sabia onde é que o encrenqueiro da cidade morava quando o sujeito mudava de barra ele sabia onde é que estava o picareta sabe aqueles tradicionais é isso que você precisa para cumprir o mandado entendeu? jogo de cintura um pouco de habilidade essas coisas agora quer dizer obviamente que eu não estou desmerecendo aqui a luta que se travou em torno disso eu estou dizendo o seguinte se constrói uma aura por trás disso e ela está fundada inclusive na educação formal ou seja assim como os médicos assim como os médicos que fazem a defesa do ato médico todo aquele debate em torno do ato médico só médico pode fazer determinadas coisas então ninguém mais pode como se o médico fosse um grande sabichão diz um amigo nosso o seguinte o médico não é o médico que faz diagnóstico quem faz diagnóstico é o paciente que diz para o médico o que está sentindo não é mesmo? ou seja então que sentido tem você baseado na ideia que o sujeito formou em médico dizer só ele pode fazer determinadas coisas assim como só o bacharel em direito poderá fazer determinadas coisas no judiciário desculpe se eu coloco aqui questões que são polêmicas ou provocativas para vocês mas eu não poderia deixar de dizer porque eu acho que disso depende inclusive como é que a gente vai olhar para o futuro enfim ah não tem faz décadas já que não tem mais só tem só tem inspeção virtual que é o que? que é o panóptico moderno o cara lá o cara lá no computador central pega seu mapa de trabalho diário e sabe o que você fez naquele dia se você saiu se você não saiu quantas vezes você mexeu no computador se você desligou a máquina se não ligou ele tira tudo isso em 30 segundos não, com relação à saúde por exemplo não seria nós não estaríamos tratando de um adoecimento do alto da pirâmide para baixo o efeito cascata talvez o erro maior e normalmente isso ocorre vindo de cima ou seja se eu nivelei em relação a como diz aos demais servidores eu nivelei demais esse meu essa meu essa minha nobreza eu terei que colocar um calço nesse meu essa minha poltrona de poder aí talvez esse adoecimento que eu queria concluir seria esse não se nota muito por serem grandes os deuses do Olimpo então esse adoecimento estaria vindo e nós estaríamos tentando nos explicar para isso nos explicar os nossos direitos na realização no cumprimento da própria lei e me parece que seria isso eles estão adoecidos de alto poder de que não sentem mais eles estão carentes desse poder que eles próprios na sua auto consciência lá na sua consciência eles sabem que não tem mais esse poderio estão adoecidos daí precisam usar todas essa estratégia para nos para se considerar relativamente superiores nos rebaixando seria algo assim o poder abaixou eu tenho que em relação a mim eu tenho que rebaixar alguma coisa então para eu me sentir maior é questão de referência não seria? vou dar dois exemplos práticos muito concretos um em todo o país os tribunais acabaram com o cargo do escrivão judicial certo? criaram o cargo de analista via de regra comissionado certo? o que é que está acontecendo? vou dar um exemplo lá de Santa Catarina no Rio Grande do Sul deve ter Walter em outros lugares o seguinte lá em Rondônia como o juiz é dado prerrogativa no nomear ele pega e nomeia um técnico que tem informação em direito para o sujeito que era escrivão foi escrivão durante 20 anos 30 anos aquilo é um desprestígio é um demérito é isso é um rebaixamento o cara está pirando eu não me admiro nada esse sujeito ficar depressivo porque imagina para ele ele ficou 20 anos lá e de repente ele fez um concurso para aquilo e de repente pelo critério do juiz ele não serve mais agora é o outro porque o outro é de mais confiança exemplo 1 exemplo 2 nós tivemos um problema na comarca que tinha 12 funcionários e 6 ficaram doentes e estavam afastados para tratamento de saúde nós deslocamos uma diretora do sindicato para lá fizemos toda uma coisa fugimos daquela coisa de corregedoria de confusão daqui e dali depois de uma tentativa frustrada a gente desistiu desse negócio de corregedoria debate nessa natureza e nós propusemos ao tribunal uma coisa bem simples fizemos um relato colhemos um relato preservamos a identidade das pessoas não dissemos quem era quem pedimos ao tribunal que fizesse uma análise do estado de saúde de todos os funcionários da comarca o tribunal nunca respondeu ao pedido do sindicato mandou para lá um juiz assessor da presidência dois meses depois tirou o juiz da comarca e esse juiz veio e disse para nós o problema é que o juiz estava com depressão severa e estava adoecendo todo mundo que estava ao redor você está entendendo? ou seja é o exemplo de como é que essas coisas vão funcionando na cabeça das pessoas principalmente porque quando você sai do trabalho na sociedade contemporânea há muito pouco de perspectiva me permitam dizer provocativamente há muito pouco de perspectiva do que fazer além de consumir o que é que a gente faz quando não está trabalhando? o que é que nós estamos sendo induzidos a fazer quando não estamos trabalhando? ou seja tem a ver inclusive com o que é que nós pensamos da nossa própria sociedade do nosso futuro ou seja quando você não está trabalhando ou você está descansando ou está sendo induzido a comprar alguma coisa pela internet ou no shopping é isso quer dizer e a nossa vida vai se esbatendo nisso quer dizer cá entre nós é de sofrer mesmo porque eu quero para mim para vocês para os nossos filhos um outro tipo de perspectiva de vida que não seja apenas esse Dionísio da Bahia companheiro você coloca aí com muita sabedoria essa coisa da informatização e com ela vem a precarização da condição do trabalho mecanização e outros fatores que você coloca aí e fica claro que é um caminho sem volta não há como regredir a informatização é então efetivamente nos dê algumas luzes do que nos dê algumas luzes do que nós como instituição sindicato podemos fazer para não diria combater mas para dar uma luz aí também para o nas nossas bases com os nossos filiados se possível não é companheiro eu sou bom de fazer pergunta mas não muito bom de dar resposta viu Dionísio mas como diz um companheiro meu quando você faz uma pergunta você já tem pelo menos 50% da resposta dela eu acredito a níveis de entendimento e de ação política sobre essa questão o primeiro delas é a nível local inclusive do sindicato local e eu não estou quando eu digo sindicato local não é o sindicato de Minas Gerais eu estou falando do sindicato real lá na comarca lá no setor lá na divisão ou seja esse sindicato real que é constituído por vocês como categoria precisa conhecer esse fenômeno esse processo reconhecer esse processo e se não nós não vamos resistir e está correto que nós não vamos resistir porque ninguém quer voltar ao arquivo de papel e ao livro de carga em cima da mesa negociar as condições desse processo ou seja esse é um papel primordial do sindicato mas não é só do sindicato na sua direção é lá no local de trabalho sentar com o chefe com o juiz com o diretor e dizer olha nós queremos discutir em que condições nós vamos realizar o nosso trabalho a partir da 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 absorção dessas novas tecnologias esse me parece um papel fundamental vale para os sindicatos nos estados e vale eu acho para nós como federação nós já provocamos o CNJ sobre isso o CNJ insiste em não não querer discutir mas nós propusemos para eles nós queremos negociar a incorporação das tecnologias para que elas sirvam para o que elas servem que é você produzir mais em menos tempo mas para que elas sirvam também para que o nosso tempo de descanso seja maior Minas Gerais eu acho que está na situação confortável mas lá em Santa Catarina nós estamos trabalhando absurdas sete horas ininterruptas entendeu vocês imaginam isso no fórum virtual na frente do computador em que o sujeito não levanta nem para ir ao banheiro às vezes entendeu ou seja quer dizer essa coisa precisa ser negociada precisa ser discutida precisa ser equilibrada certo se nós não vamos ganhar os quatro dias por semana três horas por dia né ou pouco mais do que isso que o Postman propõe mas pelo menos o seguinte que a gente assegure alguns alguns avanços básicos que estão na CLT que os trabalhadores do setor privado já tem como por exemplo a hora de 50 minutos aliás tem um monte de avanços da CLT a gente fica dizendo aqui se orgulhando de ser servidor público mas tem um monte de coisa na CLT que representa avanço em relação às condições de trabalho que nós temos hoje que a gente não admite entre outras coisas porque não admite ideologicamente se sentir trabalhador quer ver na iniciativa privada a CLT diz o seguinte que a cada empresa com mais de 30 funcionárias funcionárias tem que considerar ter creche para os filhos né a gente tem fórum com 200 300 pessoas trabalhando umas 50 60 mães e a gente nunca reivindicou uma creche entendeu porque a gente pode até reivindicar auxílio creche para pagar uma escolinha para o filho mas jamais reivindicou o seguinte a possibilidade inclusive da mãe ter o filho perto a creche ser ali do lado do local de trabalho eventualmente ela na fase de amamentação ainda ir lá ver o filho ou mesmo quando passou a fase de amamentação poder ir ali ver o filho no intervalo do trabalho ou seja essa coisa da hora de 50 minutos que é uma conquista na CLT para determinados tipos de atividade por exemplo que no caso aqui me parece que se enquadra perfeitamente ao debate do judiciário porque se você vai informatizar na totalidade o sistema você só vai trabalhar no computador portanto faz todo sentido a hora de 50 minutos 50 de trabalho 10 de descanso eu acho que isso ao nível dos sindicatos locais e a nível da federação agora eu acho que tem uma questão de fundo esse é um problema da classe trabalhadora e eu sei eu sei que nós digamos assim de alguma maneira fomos digamos assim pressionados a abandonar as utopias certo eu acho que hoje em dia ter determinadas utopias parece até uma ofensa mas eu acho que nós devemos também no plano mais geral resgatar as utopias a utopia de uma sociedade mais igual porque é nisso que vai se basear a possibilidade de você fazer com que a classe trabalhadora passe 300 anos e continue adoecendo e morrendo por causa do trabalho o problema do adoecimento não é qualquer problema para a classe trabalhadora diz respeito a sua própria vida diz respeito colegas nossos que perdem a vida ou perdem a saúde prematuramente por conta do trabalho por conta das relações de trabalho portanto é uma questão de fundo sobre que tipo de sociedade nós estamos defendendo e por mais que pareça em algum momento tenha parecido vergonhoso sustentar a utopia de uma sociedade mais igual eu acho que nós devemos continuar defendendo isso porque vou dar um exemplo baseado nessa questão da saúde a LER não é um problema do bancário ou do judiciário é um problema do bancário do judiciário do cara do corte de frango da indústria frigorífica do cara da indústria cerâmica do cara da mineração de qualquer lugar de qualquer lugar assim como o adoecimento psíquico virou um problema de toda a classe trabalhadora assim como ainda acontece o absurdo inadmissível de por exemplo eu cito no texto até uma passagem que ficou meio deslocada mas eu senti a necessidade de citar de trabalhador morrer de exaustão física no quarto da cana de açúcar ou seja nós estamos dizendo que nós queremos ser um país avançado mesmo em termos capitalistas e todo ano ainda morre trabalhador de exaustão física ou seja de não aguentar um dia inteiro cortando 16 toneladas de cana é disso daí que nós estamos falando é Adriana da Bahia só como exemplo assim vou neia essa questão do precisar de pouca gente para resolver tudo no cartório por causa da informatização eu venho dos juizados especiais que deveria ter um volume muito menor mas eu trabalhava no interior da Bahia próxima região metropolitana mas assim a gente trabalha com 16 mil processos na vara de juizado especial e quando veio essa informatização nos juizados no caso é o projude não é o ságio mas que funciona da mesma forma eu deixei de fazer no tempo que eu fazia 10 intimações eu passei a fazer 100 certo mas assim em um dia se a gente recebia 20 petições 20 iniciais 20 queixas a gente passou a receber 200 porque os advogados fazem as queixas no próprio escritório não precisa nem ir no cartório então aumentou consideravelmente também o número de queixas ou seja o trabalho não diminuiu em nada em nada a gente continua sobrecarregado a gente trabalha lá os cartórios as varas de juizados na Bahia com esse número 14 mil 16 mil quando eu vejo o colega falar aqui de uma vara comum com 2.500 a gente conversando ali com o Walter que eles têm 3 mil processos e eu digo meu Deus do céu isso não acontece nem no juizado da gente a vara então nem se fala uma vara de família lá é uma coisa absurda de 40 mil processos para um juiz também aqui falando dos juízes a gente visita as comarcas procura conversar também com o magistrado que não é nada fácil então é realmente é humanamente impossível essa questão que o Vonei colocou muito bem sobre os assessores sem dúvida nenhuma o juiz não olha mais o processo só faz assinar cria-se modelos e assim vai porque esses números são cobrados cobrados o tempo inteiro é a produtividade apenas não é a qualidade do serviço né então essa realidade com certeza viu Vonei é no país inteiro em algum lugar isso agrava mais do que outros mas com certeza é no país inteiro e muito grave desculpa a companheira da Bahia é Adriana né antes disso eu queria só completar Dionísio viu uma outra medida foi você que perguntou né eu acho que a gente devia começar a filiar os juízes nos sindicatos eu estou falando sério eu acho que sim eu acho que aqueles que se sentirem à vontade com isso e que já aqueles nos quais já caiu a ficha de que o que está acontecendo com eles longe de enobrecer a função deles está degradando e desqualificando o trabalho e está fazendo eles adoecer tanto quanto qualquer outro trabalhador eu acho que a gente devia puxar esse debate eu também eu ri quando ele falou 250 longe só ir no Espírito Santo mesmo o cara acha isso mas olha desculpa eu vou provocar vocês aqui em Minas continuam com aquela piadinha de que o Espírito Santo é a praia de vocês brincadeira eu vou lá no Espírito Santo e eu provoco eles mas olha só para para a última não é que os mineiros dizem que o seguinte Espírito Santo é a praia de Minas entendeu mudou né mas olha só Adriana acho que fazer um comentário final porque eu acho que ajuda a dar o contexto o professor Alisson Mascaro que é um grande filósofo do direito brasileiro hoje ele diz assim o judiciário não está recebendo mais processos por conta da sua credibilidade o judiciário tenta extrair do grande volume de processos a sua credibilidade é o contrário ou seja as pessoas não vão ao judiciário porque efetivamente confiam na possibilidade do judiciário resolver algum problema as pessoas têm ido ao judiciário via de regra por um fenômeno um processo social de diga-se que que combina o descrédito da política e a completa despolitização das lutas sociais ou seja aquilo que podia ser uma questão resolvida no âmbito de uma relação política ou até negocial vou dar um exemplo concreto vocês estão vivendo aqui a greve de Minas Gerais quer dizer por que você precisa judicializar a greve quando a greve poderia ser muito bem resolvida com uma negociação e com um acordo quer dizer é porque há uma disposição de não e o curioso é de que um dos dos atores digamos assim sociais que mais contribuiu para digamos assim para promover esse julgamento pejorativo e negativo da política e falo da política inclusive da política partidária do congresso do parlamento e tal que é a imprensa que nos induz a acreditar o seguinte que qualquer coisa relacionada à política é ruim e nós não devemos meter a mão certo a imprensa se tornou a maior sócia do judiciário nessa ideia de sustentar que agora é a vez de o judiciário dizer tudo eu tenho muito receio da judicialização entre outras coisas porque ela induz a ideia nos induz a acreditar que é alguém deve ser dado o poder supremo de dizer as coisas em última instância e nós devemos obediência a isso como se o direito não fosse histórico como se a lei não fosse o produto do conflito social e como se o que é lei e direito hoje não pudesse deixar de ser lei e direito amanhã ou seja quer dizer é uma combinação de ideias dessas ideias do fim da história de que não há mais nada a dizer que apaga inclusive a história como se tudo sempre tivesse sido exatamente assim desse jeito e o que é que eu estou querendo dizer com isso tem um colega um amigo nosso que é professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina ele chama atenção para aquilo que ele considera que são os riscos de um totalitarismo do judiciário ele diz assim na medida em que você atribui ao judiciário o poder de decidir sobre tudo sobre a vida em sociedade você judicializou tudo você judicializou a vida em sociedade quer dizer você corre um grande risco de aceitar soluções autoritárias e aceitar as soluções autoritárias é uma porta aberta para o fascismo eu estou dizendo isso baseado inclusive num exemplo histórico a Alemanha não se tornou nazista e a Itália não se tornou fascista por causa de Hitler e Mussolini se tornaram nazistas e fascistas porque a sociedade italiana e a sociedade alemã estavam dispostas a aceitar o nazismo e o fascismo como uma solução política ou seja à medida em que nós admitimos que a democracia exercida por nós seja submetida inclusive ela ao julgamento nós estamos em alguma medida aceitando o autoritarismo como solução e é muito perigoso quando a gente aceita isso quando com todo o respeito que devemos a ele mas quando o presidente do Supremo Tribunal Federal repete uma frase dita por um juiz do Supremo Tribunal Federal durante a ditadura militar brasileira de que a Constituição é o que o Supremo disse que é a Constituição é o que o povo brasileiro disse que é antes de mais nada pelo menos deveria ser e eu acho que nós não devemos fazer concessões a essas coisas certo a judicialização da vida social da vida pública e da política ter nos induzido a aceitar mas eu acho que nós não devemos aceitar problemas como esse que nós estamos levantando aqui não se resolve com o processo judicial se resolve sentando e discutindo e quem não está afeito à democracia que aprenda que há algumas regras elementares e básicas a respeitar no regime democrático pelo menos isso mas por que é que é o meu medo meu medo é porque é o seguinte é porque o capital respeita a democracia enquanto ela lhe servir quando não lhe serve mais ele rompe inclusive com a democracia fez isso na América Latina em praticamente todos os países na década de 60 e 70 promoveu regimes militares em praticamente todos os países baseado no que? na ideia de que democracia demais é ruim olha aí que ideia perigosa que pode reaparecer eu não diria para um novo regime militar mas eu diria assim para a gente botar todo mundo no recuo sindicatos partidos políticos todo mundo e eu não estou fazendo distinção aqui nem entre esquerda e direita estou dizendo assim no geral então eu queria com isso agradecer a atenção me desculpar pelo excessivo tempo dizer assim o texto que eu distribui para vocês ele foi tão curto que seguramente pode ser interpretado como uma simplificação muito grosseira do tema eu peço que vocês sejam compreensivos com isso o tempo foi curto para preparar certo mas eu espero também que vocês compreendam que eu não quis aqui obviamente também dizer assim expressar verdades definitivas ou coisas do gênero quer dizer as minhas provocações quem me conhece dos debates sabe que eu faço com uma certa paixão mas é para que a gente possa refletir sobre as coisas o andar independentemente das opiniões que nós tenhamos diferentes inclusive sobre essas coisas que eu disse aqui o andar tem que ser junto e aí eu quero dizer estamos juntos para caminhar com vocês tá bem obrigado muito obrigado vounei pela sua valiosa contribuição aqui nesse painel que é um tema importantíssimo gente vai estar no grupo de trabalho para poder ser debatido para a gente tirar proposições com base nos debates feitos aqui nas explicações e na experiência que vounei trouxe de santa catarina e é um tema importantíssimo para nós porque é o nosso futuro é o que nos espera é um caminho sem volta como diz o nosso colega a virtualização da justiça a informatização dos processos é o mal necessário que eu não sei nem se a gente pode chamar de bem mas depois de tudo que a gente ouviu aqui dessas repercussões tão negativas do ponto de vista da saúde do trabalhador e nos aspectos que envolvem a celeridade da justiça quer dizer não traz uma justiça mais eficiente no que tange a justiça feita propriamente dita e sim de conclusão de processo de mais imposição de trabalho de um processo acelerado de trabalho que chega a ser desumano completamente desumano então nós vamos ter muito o que debater no grupo de trabalho na hora de tratar desse assunto muito importante para o nosso futuro a gente que está enfrentando o processo de desvalorização dos servidores no judiciário mineiro temos aí outro embate quando o processo eletrônico na prática já estiver aí a todo vapor as últimas notícias que eu soube é que na segunda instância estaria implantada até agosto então eu não sei a quantas anda porque o servidor não faz parte das discussões junto à instituição nas mudanças que vão nos afetar diretamente mas somos os últimos a saber deveríamos ser os primeiros e participar de todo o processo para ele ser de forma positiva para todo mundo mas vamos ser pegos provavelmente de surpresa um belo dia você vai chegar lá e está tudo mudado então em nome da diretoria do CINJUS e de todos os presentes agradeço o Valnei pela palestra feita aqui pela participação no nosso congresso e por trazer questões tão relevantes para todos nós muito obrigada viu Valnei toda a tecnologia é bem vinda é o fruto do progresso da humanidade e isso é muito positivo a questão é quem se apropria da tecnologia a tecnologia pode ser apropriada pelos trabalhadores para reduzir a jornada de trabalho para produzir maiores intervalos ou seja se por um lado com ferramentas tecnológicas com o processo informatizado e virtualizado você pode produzir 10, 20 vezes o que produzia antes é inequívoco para isso para fazer bem e não fazer mal é preciso que você trabalhe menos do que antes e organize o trabalho para que ele não seja penoso e nem tenha uma intensidade tal que faça as pessoas adoecerem a experiência em Santa Catarina lá esse processo já está em já está num processo bem mais evoluído que aqui em Minas Gerais o que a experiência de lá pode nos ensinar aqui em Minas Gerais? Olha eu acredito que o que se vê em Santa Catarina mais dia menos dia se verá aqui já está se vendo em outros lugares do país o que me parece que se tira de aprendizado é a necessidade de se estabelecer uma estratégia de conjunto dos sindicatos a nível de país para discutir essa questão é óbvio que discutir isoladamente vai nos colocar para discutir numa posição mais fragilizada eu acho que essa é a importância de organizar a categoria nacionalmente na federação nos debates e principalmente instrumentalizar as categorias e os sindicatos para fazer bons debates sobre isso e organizar reivindicações em torno disso caso de Santa Catarina o tribunal teve algum tipo de diálogo com o sindicato na implantação do processo? não não vem tendo essa é a regra o judiciário permanece fechado e permanece autoritário ou seja se fazem as coisas sem discutir até porque eles estão fechados naquela visão de que manda quem pode e obedece quem tem juízo ora essa não é uma visão nem democrática nem muito menos moderna das relações sociais que devem se estabelecer no âmbito do serviço público mas é por isso mesmo que os sindicatos precisam cada vez gritar mais alto ou seja reivindicar um espaço mínimo de negociação ou seja a negociação não vai necessariamente impedir o adoecimento dos trabalhadores tampouco nós vamos ganhar tudo mas seguramente nós podemos mitigar efeitos e seguir avançando na luta mais geral que é aquela para que nenhum trabalhador adoeça